Boa tarde a todos e todas. Primeiro, quero fazer um agradecimento pela PUC, pelo Grupo de Estudos de Direito Socioambiental, ter abraçado a ideia de fazer esse seminário. Faço isso na professora Marés, na professora doutora Eliana também, que está fazendo doutorado aqui, integrante de pesquisa, porque uma das ideias de onde surgiu a ideia de fazer essa atividade está relacionada com uma situação concreta vivida pela comunidade do Paioditele, aqui no Paraná, que a gente acompanha há alguns anos. É uma comunidade que, como disse a Ana Maria ontem aqui, recebeu de doação, entre aspas, em 1860, num testamento, uma grande porção de terras, 3 mil e poucos hectares, aqui na região de Guarapuava, Reserva do Iguaçu, no Paraná. E, principalmente, ali, a partir da década de 60, 70, 50, sofreu um forte processo de espoliação do território por um grupo de holandeses, de alemães, que hoje são integrantes da chamada Cooperativa Agrária Agroindustrial Entre Rios. Isso está relatado em um livro da professora Miriam, esse processo de espoliação. E a comunidade sempre esteve na luta por retomar seu território, retomar a posse da terra que lhe fazia ser quilombota, lhe fazia sobreviver. O professor Gedial, que está aqui, conhece também de outras histórias, o professor Lamartine, eu acho, da UFR, que também judicializou essa situação, porque os alemães diziam que compravam a terra, formavam alguns documentos sobre isso, e entravam com ações de uso do capião, e iam, como a gente diz, comendo o território dos quilombolas. E isso acontece até hoje. O casco tem ações de uso do capião também, de holandeses contra comunidades quilombolas lá. E, por fim, a comunidade acabou sendo arrancada, esfoliada do seu território. Hoje tem só um crave ali, que é o pessoal do barranco, que a gente fala, que está numa ocupação, se eu não me engano, desde 1996. Está na beira da estrada, mas está dentro da poligonal do território. E essa luta teve um outro fôlego, depois de 2003, com o decreto 4887, quando surgiu de nova possibilidade, um novo caminho jurídico e político de tentar retomar o território, que é através da efetivação do direito que está previsto na Constituição, no artigo 68 da DCT. E a comunidade foi lá no Inca, teve até um ato de ocupação do Inca, acho que foi em 2008, por aí, pressionando o órgão para fazer a política pública avançar. E a política pública começou a avançar, ainda aqui a passos um pouco lentes, mas começou a avançar. E os proprietários lá, dito os proprietários da cooperativa agrária, judicializaram a questão. Judicializaram justamente nessa questão da inconstitucionalidade do decreto. O advogado deles é um administrativista conhecido, o Marçal Justemfilho, se não me engano, ele é até também procurador do município de Curitiba. Não? Não é? Mas é um administrativista conhecido, e ele que patrocina a causa lá na cooperativa agrária, e justamente quando ele chegou, a coisa começou a complicar. De início, lá, teve uma liminar que concedeu favorável à cooperativa agrária, suspendeu o procedimento administrativo de titulação do território do Paio de Telha, declarando inconstitucionalidade do decreto. teve um agravo de instrumento do INCRA, foi para o TRF-4, o TRF-4 caçou a decisão, um voto realmente muito bom da doutora Maria Lúcia Luzleiria, que a gente sabe que teve a contribuição também do César, que estava aqui ontem. E esse processo voltou para o Lígio, continuou tramitando, até que no ano de 2011, 2011, final do ano de 2011, o doutor Nicolau Conqueu Júnior, juiz daqui da Sétima Vara Federal, sentenciou o feito declarando inconstitucionalidade do decreto, voltou dessa história, teve uma luta para essa sentença não ter efetividade concreta no primeiro momento, a gente conseguiu, o procedimento continuou andando, o Paio de Telha foram feitos os procedimentos, o RPD, o laudo, tudo certinho, está lá em Brasília, na Casa Civil, na Casa Civil não, no INCRA, para a portaria. Só que o que aconteceu? Essa decisão do Nicolau Conqueu Júnior subiu para recurso, para o TRF-4, a gente estava achando que teria uma boa chance de derrubar essa decisão, porque a Maria Lúcia Luzleiria, desembargadora, tinha uma boa decisão no tema, não tinha nenhuma outra coisa que indicasse para a gente, até porque as outras decisões deles, todas, têm sido favoráveis aos quilombolas, no TRF-4, só que, bem na situação do caso do Paio de Telha, no começo do ano, 17 de janeiro, foi ter lá a votação, o doutor João Paulo Gebraneto, que é o juiz federal substituto, que estava lá no TRF, conversou com a doutora Maria Lúcia, apresentou o voto do ministro César Peluso na DIN, e ela mudou de posição, passou a declarar inconstitucionalidade do decreto. Só que, para o decreto ser declarado mesmo inconstitucional, isso, na prática, tem um efeito concreto para o Paio de Telha de acabar com o procedimento administrativo de titulação, mas tem outros efeitos, isso precisa ser julgado pelo órgão especial do tribunal do TRF-4, não pode só aquela turma de três desembargadores, os julgadores, os juízes daquele caso julgarem, tem que ir para esse órgão especial. Então, quando isso aconteceu, a gente entrou em contato aqui com o pessoal na PUC, vamos fazer um seminário, vamos colocar isso em mais pauta e evidência, porque isso tem uma repercussão grande. Primeiro, até a Nayara, que estava ajudando a fazer a pesquisa, não tem nenhum TRF-4 que suscitou inconstitucionalidade do decreto 487, nenhum TRF, perdão, que suscitou inconstitucionalidade do decreto, como fez o TRF-4, é a primeira vez. Então, veja, depois de começar a julgar a DIN lá, contra o decreto do Supremo, vem agora o TRF-4 e diz, bom, estamos quase declarando inconstitucionalidade desse decreto. Vai travar todo o procedimento de titulação do processo do paião de telha, se isso acontecer mesmo. Vai repercutir em todos os processos de titulação de todos os quilombolas do sul do país, até que mude a composição dos TRFs aí, que disse o outro, pelo menos. E vai influenciar em todos os outros TRFs também, porque realmente influencia em uma decisão que, por um lado ou para o outro, para a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, vai acabar influenciando as outras decisões. Então, essa é a situação, uma delas, pelo menos, que fez surgir esse debate. Um discurso lá, que dizia que era inadmissível que, nessa vinte e tantos anos de Constituição, tivesse algum dispositivo que não pudesse ser aplicado por falta de lei. Vinte e cinco anos é muita coisa, né? E, em situações semelhantes, como, por exemplo, na questão do direito de greve dos servidores públicos, o STF dizia, olha, dizia há muito tempo que não poderia se aplicar, não poderia o direito de greve enquanto não regulamentasse. Então, o servidor público não tinha. Até que isso mudou, porque o STF, até no prazo, o Congresso Nacional não fez a lei, então vão aplicar o regime privado até que o Congresso faça a lei. Mas não pode deixar de aplicar um direito fundamental de greve do servidor público porque não tem a lei que regulamenta. Então, uma primeira situação, realmente, de perplexidade é como declarar a inforcionalidade desse decreto 487 e largar as comunidades quilombolas de novo no limbo jurídico, no esquecimento, na invalidade total, e o dispositivo da Constituição simplesmente não ter nenhuma aplicabilidade porque o Poder Legislativo, se houver o prazer nos interesses dos latifundiais, que estão muito bem representados lá, simplesmente não quiseram fazer isso. Mas também, ressaltar que, uma vez, o Legislativo fez isso. Em 2001, por um projeto do senador Benedita da Silva, foi aprovado o projeto de lei na Câmara dos Deputados e no Senado, quase igual ao decreto 487, e foi vetado pelo Fernando Henrique. Por isso, depois, quando o Lula chegou, foi feito o decreto 487. Mas, para além dessa questão da necessidade de aplicação da Constituição, que é óbvia, a Constituição não precisa ser aplicada, não tem letra morta, tem também a interpretação de qual é aquele direito que está ali previsto na Constituição. Porque o direito previsto na Constituição não é qualquer direito, é a lei maior que a gente tem. Não é simplesmente uma lei, porque a Constituição é, entre aspas, um pacto político. O Estado, num determinado momento da história, a sociedade brasileira, depois do regime da ditadura militar, com aquela efervescência de democracia, de direitos, de efetivação de direitos, resolveu escrever e está lá, escrito na Constituição. Precisa ter a sua aplicação. Se ela está nessa Constituição que edita a Constituição cidadã, que edita a Constituição que autoriza o casamento homoafetivo, a Constituição que autoriza uma série de direitos para indígenas, para vários grupos, qual vai ser, então, o conteúdo desse direito constitucional de acesso à terra para quilombolas? Do meu ponto de vista e de muitos outros, o que o Uriel colocou isso aqui, não tem outro sentido que não seja interpretar esse direito para a finalidade que a terra tem para esse grupo, para esse grupo quilombola. Não tem a mínima significância jurídica e nem política, nem de compromisso com a Constituição, dizer que o direito que está lá não usa o campeão centenário, que não vai servir para nada para uma comunidade que está isolada, para uma comunidade como o Rio de Janeiro tem uma pequena ocupação, um barranco. O que adianta demarcar aquela área ali, minúscula? Nada, adianta nada. Então, uma análise minimamente finalística, sistêmica da Constituição Federal, do momento que a gente vive político, chega-se à conclusão de que, se existe um direito para um grupo, como é o grupo quilombola, que tem a sua história de luta centenária de 354 anos de escravidão no Brasil, não tem outro sentido que não seja garantia da vida, da reprodução da vida desse grupo. Por isso, o Decreto 487 é constitucional, porque é a própria Constituição que diz que a interpretação deve ser assim. Outra questão, e o Oriel também falou aqui, realmente chama muita atenção, é que, ainda o ministro César Peluso usou isso no voto dele, de quem são os quilombolas. O Oriel, e eu já vi isso várias vezes, repudia com força, com veemência, o fato de dizer que quilombolas são negros fugidos. Não é isso. E ontem foi dito pelo César aqui também, que quilombolas são homens, mulheres, crianças, velhos e idosos, em busca da liberdade, em luta por liberdade, e jamais podem ser interpretados ou vistos, do ponto de vista do direito constitucional deles, como alguém fugido, a partir de um ponto de vista criminalizante. Não é um quilombola negro fugido. É a pessoa em busca da liberdade, do direito, da vida. É isso que é a interpretação que tem que sair do quilombola. E por isso não pode se resumir, a titulação, o artigo 68, a uma prova que tem que ser comprovada por documento de que fulano fugiu de tal fazenda e foi para tal lugar. Então, ali é quilombola. Porque, senão, praticamente nenhuma comunidade quilombola vai ser titulada. A parte dele não vai ser porque recebeu de doação até, em 1860. E quem disse que a doação não é um processo de luta? Que é uma doação, entre aspas, também é um remorso do escravocrata. Que só quando morreu, deixou a terra para quem lhe serviu a vida inteira. E esse processo não é só o processo do Péu de Teres, são várias e quase todas as comunidades, pelo menos as que eu conheço, tem um processo parecido com esse. Então, hoje, em 2013, a gente olha também para aquela época da abolição inconclusa da escravidão do 13 de maio e vê o quão até repugnante era fazer a defesa ainda do direito de propriedade, entre aspas, dos escravocratas com os negros e negras que lutavam por liberdade. E aí eu penso também como é que daqui a 125 anos a sociedade brasileira vai julgar o que a gente está fazendo aqui hoje. Daqui a 125 anos, todos nós, inclusive o STF, vai ser julgado pela história, pela sociedade brasileira. E, creio eu, que pode ser algo semelhante ao que nós, hoje, sociedade brasileira, em 2013, julgamos com relação àqueles que defendiam a manutenção da escravidão lá em 1888. Ah, uma excrescência, como é que pode alguém defender a escravidão naquela época, um país, inclusive, que mantinha a escravidão. Então, acho importante ter isso como referência também, histórica, porque lá pra frente vão julgar a gente. E vão julgar também o voto do ministro César Peluso lá na TIC. Acho que isso merece uma especial referência. Essa ação foi proposta pelo PFL em 2004, pouco depois do decreto. Foi logo distribuída pelo ministro César Peluso, que resolveu não deferir e eliminar na época. E colocar o processo pra instrução, pra depois julgar. E foi assim até quando ele parava a ação, até quando ele assumiu a presidência da STF. Quando um ministro vai assumir a presidência da STF, todos aqueles processos em que ele não pediu pra ser votado já, ele tem que passar pra quem vai sucedê-lo na cadeira, que ia ser o ministro Gilmar Mendes. Aí todo mundo que acompanha o tema ficou, putz, vai passar pro Gilmar Mendes, que o cara não é muito amigo dos quilombolas, vamos dizer assim. Mas aí, no último dia, no último minuto, lá às 47 do segundo tempo, o ministro César Peluso apresentou o relatório e pediu o dia pra julgamento. E o que aconteceu é que no dia que ele fez isso, no outro dia era presidente. E quem diz quando o processo vai ser julgado é o presidente. Então, vamos dizer, se ele queria votar naquele processo lá, ele tinha que fazer uma manobra e fez. Ele apresentou o relatório no último dia, pediu pra ser julgado, e no outro dia, lá ele que dizia quando é que esse processo ia entrar em pauta. Então, ele tinha certeza, como presidente da STF, de que o dia que ele quisesse colocar em pauta, ele ia colocar e o fez. No último dia também, dele como ministro da STF, ele se aposentava na outra sessão, todo mundo esperando lá, o último dia não vai entrar em pauta, entrou. Entrou atropelado, porque tinham vários e muitos pedidos de audiência pública pra discutir essa matéria. O Supremo não tem nenhuma decisão de MEP sobre a questão de uma bola. Conversando com outros ministros e ministras, todos que a gente conversou, também queria que se fizesse essa audiência pública, que se discutisse melhor isso. Foi feita a audiência pública sobre importação de pneus usados. Mas, que é importante, e não vai se discutir com a sociedade, com os quilobolas, a questão do decreto 4887, que não é só a questão do decreto, na verdade está se julgando qual é o direito constitucional a quem tem as comunidades quilobolas. Então, o ministro César Peluso, no meu ponto de vista, posso estar equivocado, arrumou um jeito de conseguir botar em pauta através dessa artimanha aí. E, pra mim também, no meu convencimento, que tem direito também de ter esse convencimento, o voto do ministro César Peluso podia ser muito mais robusto, fundamentado, pra dizer que o decreto 4887 é inconstitucional, porque existem esses argumentos, eles estão presentes em muitos lugares. Pra mim, o convencimento dele se formou a partir do momento de que ele, politicamente falando, não concorda com a titulação das comunidades quilombolas, não concorda porque acredita que qual é o espaço na sociedade das comunidades quilombolas? Pra que as comunidades quilombolas servem? E o desenvolvimento do país, como é que fica? E o agronegócio que produz um monte, vai perder essas terras das comunidades quilombolas? Pra mim, meu ponto de vista, meu convencimento íntimo, convencimento do ministro César Peluso veio daí, de dizer que, na sociedade que a gente tem hoje, quilombolas, assim como se diz também com relação aos indígenas, dos pós-tradicionais, não tem espaço. O espaço é da cooperativa agrária, da produção de soja, na cultura, do milho, do trigo, isso é desenvolvimento. Garantia de terra para as comunidades quilombolas se reproduzirem, sua vida, seu modo de viver, não é desenvolvimento. Não sou eu que estou falando, é o que eu penso, é o que o ministro César Peluso pensou. Então, acredito que o convencimento dele se formou aí. E aí ele foi buscar os argumentos jurídicos pra dizer, então, o que era aquele artigo 68 que está na Constituição? Porque isso, esse pensamento de que os quilombolas não cabem no desenvolvimento do Brasil, no futuro do Brasil, ele não pode colocar no voto. Não é assim. Simples. Ele tem que justificar. Aí ele vai ter que construir, então, o que é o artigo 68 da DCT pra dizer que não é o quilombola que luta por vida, por manter essa cultura e que não é também a terra e território necessário pra reprodução física e cultural daquela comunidade. Aí ele inventou o absurdo. Pra mim, o absurdo. Por quê? Ele diz que o artigo 68, como disse o César ontem aqui, é uma modalidade especial de uso campeão de terra pública. Ou seja, o constituinte e a interpretação que se faz de toda a Constituição dita cidadã é de que lá, no artigo 68, está dizendo que se um determinado grupo de pessoas que fugiu de uma fazenda numa época antes de 1888 da abolição, ocupou um pedaço de terra e permaneceu nesse pedaço de terra de 1888 até 1988 que é a data da Constituição, então ele tem direito daquela terra lá. Rapaz, olha, ele teve que fazer um esforço pra encontrar uma justificativa jurídica pra dizer o que era aquilo lá. E, pra mim, um grande absurdo você querer exigir dos grupos das comunidades quilombolas, sabendo do contexto de luta, de espoliação do território, que ele só tem um direito depois de 100 anos na posse daquela terra e tem que ser a mesma terra. Se ele perdeu porque ele foi expulso a bala por um latifundiário qualquer, perdeu, 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 não tem direito. Se ele perdeu porque os vizinhos latifundiários colocavam gada na terra dele toda hora pra comer a roça e ele não tinha mais que tirar recurso e vendeu a preço de banana, perdeu, não tem direito a nada. Então, realmente difícil de acreditar que o ministro do Supremo Tribunal Federal vá dar uma interpretação como essa e vá dizer também com apoio lá na lei do Conselho Ultramarino de 1740 que quilombola é lugar de negro fugido. Eu, o Oriol já disse aqui que absolutamente não pode haver essa interpretação. Uma interpretação que parte do ponto de vista da criminalização porque o direito naquela época era isso. E diz lá com apoio no dicionário Aurélio que quilombola é o que se conhece de toda a gente que todo mundo sabe. Não é o que todo mundo sabe é o que a história fez hegemonizar que fosse o quilombo que é o lugar de negro fugido. A gente realmente sabe que não é e a gente a prova disso está aqui está na fala da Ana Maria ontem. então essa é a preocupação que a gente tem hoje porque o processo do paiol de telha está para ser julgado o estado do Paraná não tem nenhum território quilombola titulado zero nenhum um dos poucos estados que um tem apesar da política ser lenta mesmo mas realmente é uma vergonha o estado do Paraná não tem nenhum território titulado ainda um dos que está mais à frente é o do paiol de telha que corre esse risco gigantesco aqui com esse julgamento lá no TRF4 que pode ser a qualquer momento pode ser inclusive semana que vem dia 23 pode ser um pouquinho mais para frente e o seminário tem também esse objetivo chamar a atenção das pessoas para isso e que para as pessoas também na medida das possibilidades possam também ajudar a intervir a mudar esse resultado desse julgamento lá no TRF4 fazer com que porque também se ele for declarado constitucional uma vitória grande um precedente importantíssimo e nós sabemos nós como TRDireitos que advogamos no processo sabemos que nós sozinhos vamos conseguir isso que a comunidade é importantíssima que esteja na frente dessa luta mas sozinha também vai ter dificuldade de mudar esse quadro então é preciso do apoio da intervenção de todos e todas que estão aqui e dos que não estão também para poder mudar um pouco esse quadro e ajudar realmente a construir essa história de luta que é uma história longa extensa infelizmente não tem ainda um quilombola aqui o Orial está quase lá para ir por exemplo fazer uma tentação oral e conversar com os desembargadores como advogado ou advogada lá que seria também fenomenal como foi com a Joane no caso da Raposa Serra do Sol e disso também lembro que a UFR vai abrir uma turma especial de direito para o público da reforma agrária para esse pessoal que não é só da reforma agrária da assentamento de reforma agrária mas para esse público em geral e as portas estão abertas para os quilombolas eu acredito lá tem que fazer o Enem porque é como vai ser feito o processo de seleção mas acho que é importante divulgar isso daí também que é uma conquista lá de alguns discentes comprometidos dos docentes também comprometidos com essa luta é um marco importante na história do Paraná esse curso de direito e eu vou ficar por aqui agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo mais uma vez sobre esse tema e espero que o julgamento que a sociedade vai fazer nesse momento histórico lá na frente seja um julgamento que mostre que a coisa deu certo e que a política pôde deslanchar porque o poder judiciário não foi um empecilho como historicamente tem sido um empecilho para a efetivação do direito das comunidades quilombolas Obrigado 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 Obrigado